Davison Figueiredo, Davison, primeiro de tudo, obrigado. Obrigado por uma luta incrível, cinco round espetáculos. Depois de terminar, você pensou que você tinha feito o suficiente para ganhar a decisão? Até a noite passada, eu tive um princípio de infecção intestinal e até duas da manhã eu estava no hospital e vim para cá para a luta com a barriga cheia de vento e não sabia se eu ia lutar bem hoje, foi o que aconteceu, foi uma luta dura até o final, mas eu venci, mesmo com o estômago arrebentado, eu vim aqui e venci, defendi o que é meu, eu dei meu sangue, com honra, isso aí, braços erguidos aqui, e eu agradeço muito minha equipe, a galera que está comigo, amo vocês, cara. For sure, I felt like a champion there, I felt like a champion every single round, you know, and I had something happen to me yesterday, I had an infection in my stomach, I was in the hospital until 2am, and I didn't know how I was going to be able to perform, but hopefully I did a good job, I came in here and I put my blood, sweat and tears into this, and I have to thank my team and everyone that helped me to put on this performance, Well, Davidson, that's even more impressive, if that's the case, you lost a point in a round for a low kick, did you think that was warranted, and having that low kick point taken away from you, do you think that that was the factor in losing this, or in this fight becoming a draw instead of you winning a decision? O árbitro tirou um ponto ali no round por um chute baixo, você achou que ele deveria ter tirado aquele ponto, e você acha que esse ponto foi decisivo na decisão? Bom, o árbitro fez o papel dele ali, eu conectei um dedo no olho do Moreno, e o chute infelizmente pegou baixo ali mesmo não querendo, e o árbitro fez o papel dele, tirou o ponto, mas mesmo assim, depois que ele tirou o ponto, eu decidi sair pra porrada com ele no cautealo naquele momento ali, mas não consegui, e graças a Deus que foi até o final, e dei esse espetáculo aí pro público, que tá acostumado a ver minhas lutas sendo decididas no primeiro round, hoje eu mostrei pra eles e estou aqui, se passar do primeiro, a gente vai brigar cinco rounds até o final, só sai dali de marca. A revanche é uma coisa que te interessa na próxima luta? Se quiserem colocar ele novamente, pra mim pode ter certeza, que dessa vez eu vou fazer um camp certinho, pra neutralizar os jogos dele, eu tô aqui pra, o que o Dana quiser que eu faça, o Dana White, eu tô aqui à disposição, eu fiquei pra defender o PPV, e tive de bater o peso em menos de 20 dias de novo aí, pra dar esse show aí cara, então Dana, tô à disposição sua, quiser fazer, a revanche pode fazer, E eu vou pra casa, gostei um pouco do meu filho e minha família, deixa eu respirar um pouquinho, que a máquina precisa. Foi um incrível, o maior luta na história da divisão de flyweight, e, só obrigado, foi um honra de chamar sua luta. Aproveita agora o seu momento, foi a melhor luta da categoria peso mosca, parabéns por uma grande luta. Eu tô aqui pra dar esse show, galera que, quando ficarem sabendo, Figueiredo vai entrar no Octogono, tenho certeza, que vai ser um espetáculo à noite, e eu vou lutar, vou dar o meu sangue dentro do Octogono, e pode ter certeza, vocês vão gostar, e vão aplaudir de pé quando eu estiver dentro do Octogono do Octogono. Eu tô aqui pra dar um show, e eu só quero que todos vocês conhecem, quando eu vou lá, vai ser um show, eu vou passar meu sangue dentro do Octogono, e você pode ter certeza, que vai ser uma grande luta cada vez que eu step no Octogono do Octogono. Obrigado, novamente, Davison Figueiredo, ladies e gentlemen. Incrível effort out of the champion. Muito obrigado!